Bom pessoal, aqui é a saída do box, saída da garagem, aqui na entrada ficam os rádios, então todo funcionário da equipe, todo piloto tem seu próprio rádio. Esse é o rádio do nosso Team Boss, que é o Guntersteiner, então todo mundo tem seu rádio. Aqui fora, onde ficam os caminhões, aqui dentro é onde ficam todos os engenheiros trabalhando, aquele outro caminhão tem todas as peças da equipe estão lá, tipo peça reserva que eles precisam usar naquele caminhão também, então a equipe traz dois caminhões para peças, tipo peça reserva se precisar durante o final de semana, e esses caminhões aqui que são outros dois que conectam aqui em cima, que fica que nem um escritório para todos os engenheiros trabalharem. Eu vou te mostrar o caminhão que fica todas as peças da equipe, também meu capacete está lá, quero mostrar um pouco para vocês, mas ó, aqui o caminhão da Haas, esse daqui é da Williams, que em Imola, o paddock é muito apertado, não tem muito espaço, então entre caminhão de uma equipe e outra, não tem muito espaço, mas vamos lá. Aqui é o caminhão que fica todas as peças, peça reserva da equipe, também peças aerodinâmica do carro, da asa dianteira, traseira, o piso do carro, então fica tudo aqui, que nem você está vendo, tem algumas aqui que está desmontado, e aqui meu capacete que eu vou mostrar para vocês. Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês o meu capacete 2020 da Haas, capacete Fórmula 1, capacete é da Bell, tem várias montadoras de capacete, mas eu sempre usei Bell, eu uso o desenho da minha família, que é esse vermelho aqui, que é esse desenho que meu avô usa, meu irmão também usa, e normalmente aqui do lado a gente usava a cor azul, mas esse ano eu quis fazer tudo vermelho para aparecer bem na pista, até lembro um pouco o capacete do Schumacher, todos os capacetes é mandatório que eles sejam fibra de carbono, então o capacete é muito leve, deve pesar menos de 2kg o capacete, mas ele protege muito os pilotos, porque é fibra de carbono, eles estão sempre tentando desenvolver os capacetes para ter mais segurança para os pilotos, e é o Sid Paint que pinta meu capacete, que está em São Paulo, o Sid também pintou capacetes do meu avô, do Nelson Piquet, do Ayrton Senna, que agora é o filho do Sid que está pintando, que é o Alan Mosca, um grande amigo meu. E meu número aqui na Fórmula 1 é 51. A viseira que está no capacete agora é a viseira transparente, cada treino, corrida que você faz, você sempre olha para ver se está fazendo muito sol, se vai chover, quando está chovendo e quando está bem nublado, você usa a viseira transparente, mas quando faz muito sol, você tem viseira diferente, cromada, mas viseira que protege o sol, porque tem pista que você chega em uma curva, com o sol e sol está direto do seu ponto de vista, você não consegue ver, então você precisa usar uma viseira escura para proteger e para você poder enxergar mais. Bom, então aqui no caminhão de peças a gente tem várias peças diferentes, que a equipe carrega, que vai indo de corrida a corrida, que por exemplo a gente tem os dutos de freio, que ajuda a trazer ar para o freio, para esfriar o freio, tudo peça fibra de carbono, se alguma coisa acontecer, se tem algum acidente, a equipe precisa das peças, está tudo aqui, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês um set inteiro da suspensão dianteira, então tem vários, está vendo, suspensão dianteira, kit 3, tem 2, 3, 4, 5, 6, tem vários, então a equipe chega preparado para se quebrar 5, 6 vezes, tem peça suficiente para repor, então aqui ó, vou mostrar para vocês como é, kit de suspensão dianteira do carro, todas as peças para montar, e aqui é o relatório, para ter certeza que todas as peças estão lá, aqui também outras peças para o freio, que eles vão colocar no carro agora, como é um dia de preparação hoje, a equipe está montando o carro, todos os mecânicos toda hora estão vindo aqui, nesse caminhão, para pegar as peças que eles precisam para completar o carro.